Famílias sem teto fizeram hoje ato no Santa Maria, na zona sul da capital. Elas aguardam a construção de casas populares que seriam construídas num terreno do bairro pelo governo do estado. O ato aconteceu na avenida Alexandre Alcino, no Santa Maria, na zona sul da capital. Segundo os manifestantes, o governo do estado prometeu que neste terreno seria construído 1.100 residências. Segundo este líder comunitário, a promessa foi feita há um ano e seis meses. E até agora, nada foi feito. O projeto já era para ter feito, já começaram a construir as casas, era com 90 dias, não construiu, certo? O terreno está sem se cercar, tem que cercar o terreno, certo? Para poder evitar esse tipo de situações. O pessoal que está aqui hoje é o pessoal que está assistindo moradia, é o pessoal que está lutando pela sua casa. Além da espera, os manifestantes estão preocupados com uma possível invasão. Segundo eles, um grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto pretende invadir o terreno. Vim outra ocupação, ocupar outro pessoal, ocupar um terreno que tem um projeto de habitação, vai atrasar tudo. Esta dona de casa vive com o auxílio moradia de 300 reais. Segundo ela, a garantia do aluguel não é suficiente. A gente não sabe que hoje recebe, mas o mês que vem a gente não tem essa garantia. Então a gente está hoje aqui para isso, para a gente ter a garantia da nossa casa, da nossa moradia. A Secretaria de Estado da Inclusão Social informou que foram realizadas visitas a todos os beneficiários do aluguel social e a partir da identificação de inconsistências em relação ao cadastro, famílias que não atendiam aos critérios do programa foram suspensas, com direito a recorrer da suspensão. A Secretaria de Estado da Inclusão Social.